Donhassi, só gostaria de saber Donhassi Todo mundo aqui no SK Gaming House é um grande fã de você, mano Grande fã Grande fã, cara Essa música é para você, Donhassi, meu amigo Onde está Don? Don, me diga seu nome e eu vou modificar você, mano Você tem que modificar meu canal, por favor, não Eu vou...